Arrogância, prepotência, essas são as marcas dessa gestão. Fala galera do YouTube, beleza? João chegando para mais um vídeo e pedindo desde já que você me ajude com a minha humilde meta. 16 mil inscritos até o dia do meu aniversário, faltam 23 dias e eu peço que você, por favor, clique no botão vermelho de inscrever-se. Já deixe o seu like, já se inscreva, já ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. E vamos falar de Bahia, vamos falar da entrevista, vamos falar da programação do canal que a gente vai ter aí para hoje. Hoje, às 9 da noite, eu e Darino Sena debatendo Bahia, que na verdade será muito mais uma aula do que bem uma live. Darino Sena voltará a essa casa e vamos falar aí da entrevista de Belitânia, vamos falar da repercussão que isso vem a trazer, vamos falar de Rossi, vamos falar de um monte de coisa que o Bahia tem deixado a desejar. 9 da noite, aqui no canal, e eu conto com a sua presença. A gente precisa falar da entrevista que o Guilherme deu ontem no CTE Varejo de Macedo. A gente que olha essa entrevista, e eu ia trazer a entrevista aqui para vocês, mas eu desisti. Eu desisti porque não vale a pena você trazer o material onde a gente vai passar raiva. A gente não ganha muita coisa porque é o mesmo suco de soberba, arrogância, prepotência, irritabilidade, respostas inconclusivas, e tudo isso é o suco da gestão Guilherme Belintani, na sua segunda passagem pelo Bahia. Questionado por Ulisses Gamas sobre material esportivo, ele deu piti. Foi feio, foi vergonhoso. Eu tive vontade de me esconder e de não me mostrar para ninguém. Eu também senti falta de perguntas um pouco mais contundentes. A gente falou sobre isso na live com o Marinho Júnior, e ele justificou falando que não dá para poder fazer perguntas contundentes e ser visto com um olhar meio que de você não vem mais. E eu fico pensando que se eu tivesse uma chance, certamente eu não voltaria nunca mais a pisar no CT como mídia independente, porque eu não ia ser amistoso com o presidente. Não é tempo de ser amistoso, é tempo de cobrar. E a gente viu que não houve cobrança, houve contemporização. Eu acho que o único que não contemporizou tanto foi o Ulisses, que foi para cima, Alexandre Galvão, do Info Bahia, também deu uma chegada mais pesada. E a gente se viu carente, porque Guilherme estava no controle da situação até ser apertado. Quando foi apertado, se sentiu mal, se sentiu acuado. Ele não teve como dar uma resposta convincente. Nenhuma das respostas do presidente foram convincentes. Algumas, talvez, trouxessem a lucidez a alguns negócios, como, por exemplo, a de Rossi, que não quer ficar no Bahia, demonstrou esse endereço, esse desejo de não ficar, discorda da renovação automática e acha que é maior do que o Bahia e isso está errado. Vai ser travada uma batalha judicial e essa batalha judicial ainda vai dar pano para a manga. De certo que a gente já sabia quem era a laranja podre do elenco, ou as laranjas podres, já que ele é o único que é remanescente desse elenco, que é um suco de fracasso. A gente tem que entender que as coisas do Bahia funcionam diferente de como funcionam nos outros clubes. A gente precisa ver, por exemplo, que não adianta nada a gente olhar para o clube do jeito que a gente olha, com a paixão que a gente olha, com o amor que a gente olha, com a volúpia que a gente olha, e não ter esse reconhecimento do clube, não ter dentro do clube essa empatia e tudo mais. Estamos a ver navios, estamos a deriva, estamos mais perdidos do que gordo em rodízio, dizendo que vai ter a conta paga pelo dono do restaurante e que ele pode comer o quanto ele quiser. No caso, eu seria o gordo. A gente tem um Bahia que contrata através de um colegiado, um Bahia que contrata através de um conglomerado que nem sempre acerta, e justamente, ultimamente, tem errado bem mais do que acertado. Um Bahia que é soberbo na sua fala, um Bahia que faz uma censura velada, onde entra quem eles querem, onde pergunta o que eles querem, onde você tem um tempo lá, onde os protocolos, eles são literalmente engessados para que não haja transparência dentro do certame, dentro das falas dos jogadores, dos perguntadores dentro do clube. terrível. Até quando? A gente elegeu essa gestão, a gente vai ter que aguentar essa gestão até o final. Mas eu, sinceramente, preferiria que essa gestão tivesse a humildade de ter a certeza de que errou e de que essas coisas podem ser feitas de outra maneira. O presidente disse que não vai falar mais de futuro e que vai se ater ao presente. Eu quero resultado esportivo. Apenas isso. Eu quero também que você deixe o seu like, que você comente, que você compartilhe, e que você venha para a live hoje às 9 da noite com o Darino Senna. Eu espero ver vocês aqui. De verdade, a fala do presidente deixou todo mundo muito triste. e eu espero que o Bahia dê a volta para o cima. Muito obrigado pelo seu acesso. Tamo junto e vamos embora Bahia. Tchau, tchau.